Participe do nosso WhatsApp aqui da Udia TV ao DDD 86 999 11 21 11. Através dele você pode enviar sua foto, vídeo, mensagens de texto e também áudio. A gente quer saber tudo o que está acontecendo perto de você e mostrar aqui na tela do seu canal 23.1. Eu fico aguardando a sua mensagem. E já está aqui ao meu lado Pâmela Maranhão, é com ela que nós conversamos a partir de agora sobre esportes. Tudo bem Pâmela, boa noite. Tudo bem Livro, boa noite. Começamos a falar de judô. Isso mesmo, tem competição importante para acontecer nesse final de semana lá em São Luís. A delegação Piauíens que já está lá no Maranhão para participar do Campeonato Brasileiro Regional 1. É uma competição nacional que abre oficialmente esse calendário de 2019. Você conversou com? O Queiroz Filho que é um dos representantes, um dos técnicos que está acompanhando os atletas aqui do estado. Vamos ver o que ele disse. A equipe se tornou grande, com mais de 80 atletas. Tem atletas experientes, como o campeão brasileiro de Stanley Torres, meninos promissores como Larissa, Kayla, Felipe, Luiz Gustavo, que já estão naquela média de 16, 17 anos. São sub-18 que já vão lutar também no sub-21. E também a garotada nova dos projetos sociais, que eu acho que na verdade vai ser a grande sensação. Com certeza segunda-feira vai noticiar algumas medalhas de ouro, de nomes de garotos que você nunca tinha ouvido falar. Pamela Maranhão, Piauíenses disputando qualquer que seja a modalidade esportiva em São Luís. O estado vizinho, o seu estado, tem alguma vantagem? Meu Deus, que pessoa. Já liguei lá negociando, vamos voltar com a bagagem cheia de medalha, dá tudo certo. Porque quem manda no estado? Somos nós. Muito bem. Pamela, agora vamos falar de futebol piauiense. Piauiense, campeonato piauiense, já chega na sua última rodada, no seu último jogo de fato. Exatamente. No sábado à noite a gente vai conhecer o campeão da temporada 2019, River e Autos brigando por esse título. De um lado o River tentando quebrar a hegemonia do Autos, o Autos que já é bicampeão piauiense. Do outro o Autos tentando conquistar esse tricampeonato. Mas quem está em vantagem é o Galo, já que venceu o primeiro jogo lá no estádio Filipão por 3x2. E entra em campo amanhã à noite, podendo perder por até um gol de diferença. Nossa, vantagem bem importante. Vantagem que todo time gostaria de ir para uma grande final. E jogando diante do seu torcedor, já que o jogo acontece no estádio Albertão, aqui em Teresina. Você conversou com o Flamengo Araújo, não é? Isso, ele falou um pouquinho sobre o que muda com relação à postura da equipe pensando nesse jogo que acontece amanhã. Vamos lá, Flávio. Sábado vai fazer dois meses que nós chegamos. Chegamos dia 13 de fevereiro. Que nós trabalhamos, a equipe assimilou bem essa maneira de jogar. Ser um time competitivo, ser um time que marca, mas procura o jogo. E agora na final tem que ser até melhor com relação a isso. Então a nossa maneira de jogar, como o Autos também, bem comandado pelo Maurílio, não vai mudar. Porque o jogador já está habituado. Lógico que nós também estamos aí, em primeiro lugar queremos ser campeão. A maneira como for é o que menos importa. Mas se for assim, graças a Deus vai ser extraordinário. O Flamengo também conversou com o Maurílio Silva, não é isso? É, do outro lado a proposta é diferente, né? O Autos que desde o apito inicial já vai ter que correr atrás do placar, precisa vencer por dois gols de diferença para conseguir ficar com esse título. Então o objetivo realmente é superação e foi mais ou menos por aí a conversa do treinador Maurílio Silva. Vamos ouvir. Mas a superação existe. Futebol a gente gosta muito pelo esse fato de que é um jogo, ninguém sabe o resultado do próximo embate. E a única coisa que eu disse para os meus jogadores, ninguém entrega, ninguém entrega. Todo mundo mantendo a motivação, todo mundo mantendo o respeito. O River é um time forte, é um time difícil de ser batido. Mas foi provado que é um time que não vai perder. Então nós vamos fazer o melhor para a nossa torcida, para toda a nossa instituição, porque o trabalho foi muito bem feito desde a época que chegamos. Então nós vamos recuperar os atletas, que cansaram bastante, vamos recuperar todo mundo, para que no próximo sábado a gente consiga reverter. A situação ficou um pouco mais difícil, mas vamos trabalhar para reverter. Pamela, você está torcendo por quem? Que vença o melhor. Muito bem, saída política. Só isso, Pamela? Só isso. Muito obrigado pela sua participação e a você de casa. Antes de me despedir, queria lembrar que a partir da próxima segunda-feira, o nosso encontro será agora a partir das 12 horas e 40 minutos aqui na tela do seu canal 23.1. A partir da próxima segunda-feira, dia 15 de abril, eu vou apresentar a primeira edição do seu jornal O Dia News. E Nájila Fernandes vem para a segunda edição do jornal O Dia News. Tudo isso porque a Nájila e a Arimatea Azevedo vão apresentar na rádio FM O Dia, a partir do dia 22 de abril, o programa Aze no Rádio. Bacana, não é, Pamela? É isso mesmo. Então agora o nosso encontro vai ser... Diário, é isso mesmo. Pois é, esses dois doidos aqui falando de muito esporte para você. Mais uma vez, muito obrigado. Te encontro na próxima segunda-feira. Boa noite a você. Lembrando, o nosso encontro a partir de 12 horas e 40 minutos do dia 15 de abril, aqui na tela do seu canal 23.1. Muito obrigado, boa noite, um excelente fim de semana para você e até segunda. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho